Agora se mora no forro neguinho Fica junto que contigo eu me amarrou O teu cheiro, o teu sabor Só não é bom quando você me esquivar Fica junto que contigo eu me amarrou Fica junto que contigo eu me amarrou O teu cheiro, o teu sabor que me ataca Só não é bom quando você me esquivar Fica junto que contigo eu me amarrou Fica junto que contigo eu me amarrou Fica junto que contigo eu me amarrou Mas tá certo que a festa me enxerga Só lembra quando você diz que vai morar Fica amor 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 Só lembra quando você diz que vai morar Fica amor 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 Eu quero agora Eu quero agora Eu quero agora Eu quero agora Olha ela Fala, 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 vai, chama, 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 chama Eu quero chorar marra, no pé da caramba, onde é o mar e o dois No pé da caramba, eu quero chorar marra, no pé da caramba, onde é o mar e o dois No pé da caramba, quero beber permissão, pra cantar mais uma vez Vem levar até no chão, com um pouco de emoção Se alguém souber do refrão, deste carro em destino, da música fica bacana E o povo vai rar, eu quero chorar marra, no pé da caramba, onde é o mar e o dois No pé da caramba, eu quero chorar marra, no pé da caramba, onde é o mar e o dois No pé da caramba, eu quero chorar marra, no pé da caramba, onde é o mar e o dois No pé da caramba, o dois Robertinho, na mesa Oh, bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de bela? Nela notinha, brincou, foi a onde tinha, brincou com predigo e dei a bela Nela notinha, brincou, foi a onde tinha, brincou com predigo e dei a bela Minha namorada ainda, hoje só tem uma hora, hoje só tem uma hora Minha namorada ainda hoje chora Acabei chorando umas bela na noite de sanguão Acabei chorando umas bela na noite de sanguão Minha namorada ainda hoje chora ainda hoje Pegada de forrozazinha Ainda hoje chora ainda hoje chora ainda hoje Segura Se você pensa que chega de madrugada Diz aqui na quentada não sei o senhor Não adianta se deitar na nele Não adianta se de você não Você dormir Eu vou bolir Eu vou bolir Vou bolir com dor Eu vou bolir Vou fazer tudo pra você perder o som Não me tirar dessa balada Eu vou pensar em dormir Eu rolo a dedo e pego a minha riola Eu faço besta pra você sentir Te beijar amanhecer no dia Hoje eu tenho essa folia Eu vou bolir Eu vou bolir Eu vou bolir Eu vou bolir Se você pensa que chega de madrugada Dizem que na minha hora você se enganou Não adianta se enganar na rede Porque é minha, sempre você não vai E você dormir, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Vou fazer tudo pra você perder o seu dedinho E na minha hora eu vou te sacudir Eu rolo a dente, pega minha vida Eu vou suplendo pra você sentir Tô te beijando e eu sendo minha E nessa folia eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Bora, sequindo já vassou Mas é pra cá Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Bora, sequindo já vassou Baixa na roça é pra lá de novo O saponeiro é que incomoda o som A gente não sabe o deserto, olha A meia lúdina da troia Mulher casada na cabina ali Baixa na roça é pra lá de novo Baixa na roça é pra lá de novo É um peixe, peixe, com o pão da canota A zanqueira contra é um beijamê Dessa beleza todo mundo gosta Eu que não sou Pena contra é um beijamê Dessa beleza todo mundo gosta Eu que não sou Deixar na roça é pra lá de novo O saponeiro é que incomoda o som A gente não sabe o da sacaneja Tomando cerveja no renovador A meia lúdina da troia Mulher casada toca de marido Mulher casada e papai no lapido Troca ou não troca? Eu mexe, mexe, todo mundo é canta A zanqueira contra é um beijamê Dessa beleza beleza todo mundo gosta Eu que não sou Deixar na roça é pra lá de novo Eu mexe, mexe, todo mundo é canta A zanqueira contra é um beijamê Dessa beleza todo mundo gosta Eu que não sou Deixar na roça é pra lá de novo Seguração! Jovem Tio Jovem Tio Jovem Tio Quando a gente tem um amor que não sabe onde ele está Bota uma saudade imensa, o coração se aguenta e não quer chorar Quando a gente tem um amor que não sabe onde ele está Bota uma saudade imensa, o coração se aguenta e não quer chorar Vem, tô pequenininho, vem, tô pequenininho, não quer chorar Vem, tô pequenininho, vem, tô pequenininho, não quer chorar Vem, tô pequenininho, não quer chorar Quando a gente tem um amor que não sabe onde ele está Quando a gente tem um amor que não sabe onde ele está Vem, tô pequenininho, vem, tô pequenininho, vem, tô Eu não quero chorar Vá dançando com a rosazinha Você pode retirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que ele Eita Eita Não entendo como te ver Tem uma senção Olha a água quinta no sorvete, viu meu? Sinto que também está em sua pé A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu dormi, e você dormia dormindo No calor dessa cama eu dormi Nem meu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, só eu tenho, só eu acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra mim, contra a cabeça Não entendo como te perder É ao vivo no sítio mergulhão A sensação que está vivendo Sinto que também não está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu dormi, e você não me ama Eu dormi, no calor dessa cama eu dormi Dos meus sonhos achava por mim Acredito Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Eu dormi, no calor dessa cama eu dormi Eu dormi, em meus sonhos achava Acredito 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 Minha paixão não morreu Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim É assim É assim Pra lançar no morro Fui convidado Pra tocar uma festinha Um velho amigo Um imigrante português Era casado Com a linda moça Daquela que o cabra sentiu Quando misturei Corró com fado A turma briga de amor A turma briga começou A chamega A minha moça me chamou Pra ver a nua O pato do peixe Ficou doida Cadê minha rapariga Onde é que é que está Eu não me casar com ela Rapariga, rapariga Não me passa que sofrer Não me passa que sofrer Meu dia, meu dia O pato do peixe O pato do peixe Que é o pato do peixe O pato do peixe A turma briga de amor E ali na bolsa me chamou pra ver a rua O pato dele ficou, olha aí Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? O cantor vem pra pegar Rapariga, rapariga Não me passa que sofrer Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Tchau, bebê Fá, fá, fá Robertinho na mesa Manovinha senta pampa Todo mundo sabe Robertinho na mesa Manovinha, manovinha Manovinha, manovinha Manovinha, manovinha Vai, vai 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 Vai, vai